Hoje, pois é, você já ouviu falar de transição capilar? Ela acontece quando a pessoa deixa de usar química nos cabelos e passa a assumir características dos fios naturais. Tem muita gente que espicha, né, o tipo dito fritar o cabelo e aí tira os cachos. Muitas mulheres têm utilizado esse processo, viu? O Alex Rodrigues conta mais disso pra gente na sua reportagem especial. Vamos acompanhar. Aceitação do natural. Essa é a primeira atitude que uma pessoa deve ter para iniciar um processo de transição capilar. Na verdade, a transição é a passagem, né? É uma passagem de um cabelo alisado para o natural. Ou seja, né, você vai viver aquele momento um pouco mais difícil, né? Que você vai manter um cabelo que você, às vezes, nem conhece direito. Começar a tratá-lo até a gente conseguir ter esse cabelo 100% natural. O trabalho realizado para a transição do cabelo com procedimentos químicos para o natural pode demorar até dois anos. Mas existem recursos que aceleram esse processo. Os gastos são praticamente os mesmos que a pessoa teria para a manutenção de um alisamento. É doloroso, né? Quando você não tem um especialista para te acompanhar. Por quê? Nós vamos trabalhar ali novas tecnologias nesse cabelo, penteados. Então a gente vai dar opções e possibilidades para esses clientes passarem com mais tranquilidade. Exemplo, se hoje eu vou passar assim, olha, não, Valkyrie, eu vou passar, eu quero meu cabelo natural mesmo, eu não quero cortar esse cabelo, eu só quero usar um shampoo ou um condicionador melhor. Ela pode levar até um ano e meio para passar por essa transição. Se a gente começa a fazer um tratamento, se a gente começa a fazer penteados nessa cliente, a gente consegue até com oito meses sair dessa transição. Aos poucos, as pessoas de cabelo crespo e cacheado vão vencendo um preconceito que já esteve muito mais presente em épocas passadas no Brasil. E antes de chegar ao processo de transição no Centro de Estética Capilar, passando por todas essas fases, o primeiro passo é a aceitação do cabelo natural, que muitas vezes parte de alguma influência. Eu já fazia há bastante tempo, desde muito novinha, né, já alisava o cabelo, porque eu via minha mãe alisar desde nova, né? Então, Flávio, eu preciso alisar também o meu cabelo, né, que eu quero ficar como a minha mãe. E aí, depois de um tempo, foi amadurecendo, e na minha sessão de terapia também que eu fazia, eu comecei a ver que não fazia mais sentido para mim, porque eu já estava meio que no piloto automático, sabe? Então, eu já não tinha um motivo para fazer. E me incomodava, porque, assim, às vezes machucava, né, o couro cabeludo, por conta das químicas e tudo mais, não era saudável, né? Então, quem me ajudou muito nesse processo inicialmente foi a minha terapeuta, né? E, posteriormente, familiares, porque a minha prima, que é muito próxima de mim, ela tem o cabelo cacheado, passou pela transição também, e tem algumas amigas também que passaram por esse processo. E de influenciadora, é que, assim, foi muito importante para mim, foi a Isabel, né, Isabel Monteiro, que ela também é apresentadora, modelo, e ela me influenciou bastante nisso, porque ela mostrou como foi a transição dela, e eu falava, não, é possível, eu consigo, né? Então, ela me ajudou muito nisso também. E outra coisa que me ajudou foi profissionais, né? Procurar profissionais nessa área, que eram voltados para cabelos cacheados, então, foi muito importante para mim também. Então, assim, foi essas ajudas que me ajudaram nesse processo, né? Porque é um processo lento, que precisa de ter bastante paciência, né? Já na reta final da transição, a Raíza tem se sentido completa com o novo visual. Hoje, eu falo que eu sou a Raíza de verdade. Minha personalidade está aqui, né? É um conjunto, e o cabelo faz parte disso. Então, é a liberdade de ser quem você é, independente do que as pessoas falam, críticas e comentários que, às vezes, né, te desmotivam. Então, você tem que acreditar naquilo que você é, e eu descobri quem eu era de verdade, tendo esse processo de autoconhecimento, que durante a transição é muito importante você se autoconhecer, né? Então, hoje eu sou bem satisfeita com a minha aparência e tudo mais. Inspiração para a Raíza e muitas outras mulheres, a modelo e apresentadora Isa Monteiro se sente feliz por servir de motivação. Alex, quando eu comecei a minha transição capilar, eu tinha pouquíssimas pessoas de destaque que fossem, de certa forma, referência para mim. Eu me lembro muito claramente que eu falava que a única preta que eu via na televisão era a Thaís Araújo. E na época, quando eu comecei a minha transição capilar, Thaís fazia cobras e lagartos, então ela usava o cabelo liso. E aquilo ali, para mim, eu falei, gente, olha, e agora? Quem, quem que eu vou olhar e vou procurar? E foi quando começou aqueles conteúdos de YouTube e tudo. Então, tinham algumas pessoas, mas era tudo muito distante. A Raíza entrou na minha vida como uma cliente. E, no final das contas, nós viramos amigas nesse processo de reconhecimento. E hoje eu tenho muitas meninas que fazem parte do meu dia a dia, que a gente conversa muito sobre isso. E, principalmente, sobre os dias difíceis de transição. Porque não é tão fácil quanto parece. A gente imagina que, de um dia para o outro, o cabelo está de duas, três texturas diferentes. É um desafio. Então, a gente conversa muito sobre isso. E eu me vejo muito privilegiada, muito mesmo. Porque, como eu tive essa falta no meu processo de transição capital popular, me ver nessa posição de mudar tantas vidas, de inspirar tantas mulheres a terem essa liberdade que eu pude experimentar e que, hoje, já não troco por mais nada, é muito especial. Outra celebridade que motiva muitas pessoas nesse processo de transição é a atriz Thaís Araújo, que, por muito tempo, utilizou procedimentos químicos para alisamento. Mas que, nos últimos anos, adotou o seu cabelo natural. Essa aceitação das pessoas vai decretando, aos poucos, o fim de um preconceito. Sim, estamos em processo. Essa semana, eu tive uma lindeza que está na minha vida há muitos anos, que acompanhou, inclusive, parte da minha última transição capilar, que me falou justamente isso. Eu trabalho num local de muita formalidade. Eu tenho medo de não parecer arrumada suficiente se eu estiver com o meu cabelo natural. E aí, a gente vê que esse arrumado suficiente, ele vem carregado de muitos estigmas e muitas coisas negativas, preconceituosas, que vieram de toda essa história que a gente tem tentado quebrar essas barreiras. Então, hoje, a gente tem o Salão Kiras, a gente tem as minhas dicas no Instagram, que ajudam você a, justamente, estar muito bem arrumado. Porque, vamos combinar, Alex, cabelo cachado, cabelo fresco, é um dos cabelos mais lindos que a gente tem, que por muito tempo foi negligenciado, foi colocado de lado. Tanto é que as lisas, quando precisam de cabelos bem elegantes, fazem o quê? Cacheiam as pontas, fazem penteados cacheando. Então, por que não a gente fazer a nossa versão com o nosso cabelo natural, desses cabelos elegantes e bem arrumados para qualquer ocasião? Então, uma das minhas pontas de discurso, digamos assim, uma das minhas vertentes para falar com as meninas todos os dias é justamente isso. Vão ter dias que o seu cabelo vai estar maravilhoso, você não vai ter preocupação nenhuma que ele sozinho vai se virar. Vão ter dias que você vai precisar fazer um truque ou outro. Que, em termos de proporção, é o que a pessoa de cabelo liso natural, por exemplo, também faz. Então, são cuidados diferentes para perfis diferentes de cabelo, para estruturas diferentes de cabelo, mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não é porque você é cacheado que você é menos elegante, que você vai estar menos arrumado. Pelo contrário, a gente chega geralmente arrancando suspiros do pessoal por onde a gente passa.